Se por falta de adeus, vá se for a destijar Se por falta de adeus, não precisa mais picar Seus olhos me veem, dizendo que você teme em querer esconder A tarde parece que chora, com pena de ver, esse sonho é Não precisa ir de mim, nem fingir, nem chorar Não precisa dizer, o que eu não quero escutar Deixe-me os olhos vazios, vazios de sonhos, dos olhos, dos céus Não precisa ficar, nem querer enganar, só por falta de adeus Se por falta de adeus, vá se for a destijar Se por falta de adeus, não precisa mais picar Seus olhos me veem, dizendo que você teme em querer esconder A tarde parece que chora, com pena de ver, esse sonho é Não precisa ir de mim, nem fingir, nem chorar Não precisa dizer, o que eu não quero esconder Deixe-me os olhos vazios, vazios de sonhos, dos olhos seus Não precisa ficar, nem querer enganar, só por falta de adeus Não precisa ir de mim, nem querer enganar, só por falta de adeus Não precisa ir de mim, nem querer enganar, só por falta de adeus